Jesus amou-nos com um amor de complacência, porque as suas delícias foram estar com os filhos dos homens e atrair os homens a si, fazendo-se ele próprio o homem. Amou-nos com um amor de benevolência, fazendo compartilhar ao homem a sua divindade, de forma que o homem fosse Deus. Amamos. Uniu-se a nós com uma união tão incompreensível, que se uniu e aderiu à nossa natureza tão forte, indissolúvel e infinitamente, que nunca nada se uniu tanto à humanidade como agora à Santíssima Divindade na pessoa do Filho de Deus. Derramou-se todo em nós e, por assim dizer, fundiu a sua grandeza, reduzindo-a à nossa pequenez, e é assim que ele é chamado fonte de água viva, orvalho e chuva celeste. Esteve em êxtase, não só como de São Dionísio, porque, em razão do excesso da sua amorosa bondade, ficou como fora de si, estendendo a sua providência sobre tudo e encontrando-se em tudo, mas, como de São Paulo, deixou-se a si mesmo, despojou-se da sua grandeza e da sua glória e demitiu-se do trono da sua incompreensível majestade e, por assim dizer, aniquilou-se para se unir à nossa humanidade, encher-nos com a sua divindade e bondade, elevar-nos à sua dignidade e dar-nos o divino título de Filhos de Deus. O que habitava em si mesmo habita agora em nós, e o que estava de toda a eternidade no seio de seu Pai eterno veio habitar, tornando-se mortal, no seio de sua Mãe temporal. O que vivia eternamente da sua vida divina veio viver temporalmente da vida humana e o que foi Deus de toda a eternidade será adoravante homem eternamente, a tal ponto arrebatou o amor do homem. Amém. Amém.